Vamos fazer um off-rold aí, rapaziada. Vamos achar uma talha aqui pra... Pra sair no asfalto lá. Mas olha só, rapaz. Que buraqueta. Não sei não, hein. Se a talha de fecho, lascou todo. Se tivesse chovendo, tava lascado. Olha a poeirona. Ave, mãe. Tá feio aí agora, hein. Olha só um pedacinho aqui. Acho que eu pego as falmas. Ave, mãe. Olha. Vai, meu rim. Não sei, né. Eu acho que eu não devia ter vindo por aqui, hein. Porque esse meu GPF me ferrou, hein. Vamos ver onde é que vai sair agora. Mas tem que ir até o... Não, acho. Deve combinar esse tudo de jeito. Vamos. É apoiado ali, é bravo. Cavalarinha fundida aí. Vamos lá. A pressão aí. Ó o poeirão. Ó o poeirão. Ó o poeirão. Mas eu disse que ele não cerradão aqui. Ele não tem meia boca, não, hein. Vai ter que encarar esse cerrado aí. Ave, mãe. O que que eu fui fazer, rapaz? Tá ficando cada vez mais estreito essa estrada aqui. Daqui a pouco o Zinni me ataca. Bora. Bora. Tira. Você acha que é louco ainda, viu? Nossa senhora. Olha. E aí, o pai. Basicamente. Fazendo teste aqui. Esse caminhão só andou no ar só até agora. Vai entrar nessas estradas aqui. Ah, meu irmão, hein. Boa. Tá no cerrado. Tá no cerrado. Bora. Cadê o asfalto, meu Deus do céu? O cara ali falou que saiu e que passava a carreta aqui. Opa. Calma. Boa. Bora, 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 bora. Rapaz, eu não sei não. Eu acho que eu lembro de ter passado isso aqui quando eu tava no exército. Ó, louco. Ó, equipe aqui. Aqui, ó. Acho que é pior que o arco. Tapante, esse buraco, rapaz. Vai pegar tudo. Não, não pego. Ah. Opa. Opa. Deixa eu ir ver a suspensão aqui porque senão não vai dar certo não. Bora. Bora com a lágrinha. Opa, aqui já ficou melhorzinho. Quero ver onde é que vai dar esse trem aqui, rapaz. Mãe, que jogam de lixo aqui. Tem a lastra em carro aí, rapaz. Não sei se... Isso é só a jipe que passa aqui. Água, mãe. Nossa senhora, meu Deus do céu. É que eu não me meter. Aí não dá. Ai. Tem pegado um jipe aqui. Ah, que tempo, hein? Não é, pai. Tá ficando sem trem aqui. Assim não, hein? Pra achar um lugar pra virar, eu vou voltar. Alô, louco, rapaz. Boa, boa. Vai. Meu Deus do céu. Opa, tá vendo uns postes lá na frente. Será que é a estrada lá? Vai um tatu ali, rapaz. Um peba. Deixa eu ver. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Tem um pedaço de pau, mas ele passa. A ave, mãe. A ave de cérebro. Boa, boa, boa. Vai cagar, rapaz. Isso. Ah, que santo. Eu vou voltar lá. Vou dar um pau naquele cara, bicho. Que falou que passava carreta aqui. Olha só. Civilização, civilização. Opa, civilização. Civilização lá na frente. Tá chegando, tá chegando. Eu acho que eu vi o asfalto, hein? Rapaz, às vezes existe um poeirão que tá lá atrás. Não dá de ver nada. Olha, rapaz. Sai de um quartel aqui. Boa, boa. Tragado. E agora aqui, rapaz. Deixa eu ver. Aqui não vai ser muito fácil não. Não passa. Já passei pior. Chegando ali no asfalto. Opa. Subidinha. Mais um. Colo. E vai fora. Sai, rapaz. Não sai de um asfalto. Graças a Deus. Vamos, Jesus. Ah, não, rapaz. O que que é isso? É que eu fui parar. Ah, é que ficou a carreta de poeira. Hoje, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Não sai de um saque. É isso aí. É isso aí.